Alguém está me respondendo qual o lugar mais rico do mundo? Ele vai falar Dubai, né? Já? Não, não, não. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Nunca eu ia imaginar. Não. Porque o cemitério tem presas que morriam dentro de alguém que não foram abertos e deveriam ser abertos. Por certo, o cemitério tem pessoas que estão enterrados e deveriam escrever livros que não escreveram. O cemitério tem pessoas que deveriam ser abertos e deveriam ser abertos e deveriam ser abertos e deveriam ser abertos. Sabe o que o cemitério trouxe aqui nessa manhã? Para evitar que o cemitério, o cemitério, o cemitério, o mais rico, as suas coisas.